E hoje vamos testar o que? Uma máscara de uma marca que eu nunca usei. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui e agora ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, já venho avisar que minha voz está pouca, tô quase sem voz, quase que eu não venho gravar hoje, tá? Fiquei com uma dor de garganta, mudança de tempo, né? E também o dia tá escuro, tenho quase certeza que vamos ter uma chuvinha no meio desse vídeo. Enfim, a gente vem trabalhar de qualquer jeito. E hoje vamos falar de que? Da marca Probelly. Gente, eu só testei um produto até hoje dessa marca, que é um serum que todo mundo gosta, muito bom. E vira e mexe alguém falava, Marcia, testa as máscaras da Probelly, são muito boas. Testa, testa. Falaram tanto que eu comprei duas, tá? E hoje nós vamos testar essa daqui, que é a Liso Forte. Gente, começando pelas embalagens que eu achei que é uma fofura. Esses potes, tampinha colorida. Olha o tanto que a tampa dá de volta, super bem fechada. Já, já eu conto tudinho pra vocês. Então, se você foi uma dessas que pediu resenha de uma máscara da Probelly, fica por aqui. Marcia, eu nunca usei nada dessa marca. Então, bora conhecer juntas? Aproveita, fica por aqui. Já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. Se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora saber todas as promessas dessa máscara aqui? É uma linha para cabelos lisos e com pouco volume, que necessitam de nutrição intensa e reparação da fibra capilar. Danificada principalmente por fatores externos. Sua fórmula exclusiva oferece maciez, brilho acetinado, emoliência e um toque sedoso aos cabelos. Reforça as defesas naturais do couro cabeludo, tornando os cabelos mais fortes e existentes. Bom, aqui fala em nutrição, em reparação. Será que é isso mesmo que essa máscara traz? Já, já vou mostrar pra vocês a aplicação mais lógico, né? Bora saber se ela é cheirosa, porque eu sou dessa. Bom, a embalagem já me ganhou. Se o produto for cheiroso, às vezes não precisa nem ser bom, porque já me ganha de coração. Muito gostoso o cheirinho, gente. Cheiro doce, amendoado. Nossa, gente, muito gostoso o cheiro da máscara, tá? Mas será que ela fica no cabelo? Vamos ver no cabelo molhado. Embora que eu quase não tô sentindo cheiro de nada por causa da gripe. Por enquanto não tá aparecendo. Geralmente, no meu cabelo, geralmente o cheirinho dos produtos aparece quando ele tá seco, tá? Então, bora pra essa aplicação. Hoje eu lavo meu cabelo com shampoo Detox da Scala. E lógico que acaba sempre dando aquela ressecada no fio. Em seguida, entrei com a máscara. Ela é uma máscara branca, com uma textura densa. É aquela máscara que não cai do pote. Quando você manuseia, ela derrete na mão e no cabelo. Apliquei a máscara e comecei a enluvar. E conforme você vai massageando ela no cabelo, seu cabelo vai ficando cada vez mais macio e desmaiado. E quanto mais você massageia, mais você enluva, mais essa máscara vai desmaiando o cabelo. Apliquei dos dois lados e já senti todo o ressecamento do shampoo indo embora. Ela também tem uma ação condicionante, emoliente, que ajuda a desembaraçar facilmente o cabelo. Ela é uma máscara que tem uma boa performance. Eu tive a impressão que o cabelo absorve bastante o produto. O tempo de ação dela é de 5 a 10 minutos. Eu deixei apenas 5 minutos no meu cabelo. O cabelo está extremamente molhado. Hoje o dia está úmido, está chovendo, então ele vai demorar para secar. Vou dar um tempinho para ele secar ao natural. E eu já trago para vocês aqui como que meu cabelo está reagindo a essa máscara aqui. Liso forte da Probelly. Cabelo começando a secar. Gente, eu estou há uma hora e meia e só secou esse tantinho aqui na frente, tá? Está ensofado, desabou chuva. Então, hoje o cabelo vai demorar mais para secar. Mas vocês já conseguem ter uma noção do resultado dessa máscara liso forte da Probelly. Gente, o cabelo está extremamente alinhado, sedoso, ó. Muito domado. Aparentemente, essa parte aqui não está com frio. E agora esse ponto que eu vou dar secador. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Do lado aqui da franja, eu vou usar o secador no jato mono, jato um pouco mais quente. E desse lado, no jato frio, como eu sempre faço. Por quê? Essa máscara tem um ativo polisilicone 29. Que ele é um silicone termo ativado. Você entra com uma fonte de calor, ele traz mais alinhamento para o cabelo. Ele deixa o cabelo mais alinhado, mais tomado, mais lisinho. Então, eu acho interessante trazer dois tipos de resultado. Secador com a temperatura ambiente e secador aqui desse lado com o jato quente. Para ver se vai ativar esse polisilicone 29. Então, é isso que eu vou fazer agora. Secar o cabelo, mas eu não vou aplicar mais nenhum produto no fio. Justamente para não interferir no resultado da máscara que eu estou testando. Então, bora secar que eu já volto para contar para vocês o que tem de ativo. E qual a etapa do cronograma essa máscara ainda. Ah, e quanto foi que eu paguei nessa? Voltando com o resultado da máscara Liso Forte da Probebe. Esse lado eu sequei o cabelo no jato com a temperatura ambiente. Ele sai quase frio, tá? Um mono muito fraquinho. E esse lado eu sequei com o secador no jato quente. Não o pelando, mas o quente. Porque, como eu falei, a máscara tem um componente que é termoativado. Que quando você coloca uma fonte de calor, ele traz um resultado melhor. Colocar o óculos para poder enxergar se teve diferença. Olha, tem diferença. Esse lado, não sei se vocês conseguem ver, secou mais alinhado que esse, ó. Tá vendo? Como ele tá mais alinhadinho, tá mais lisinho. E esse lado ainda tem um pouquinho do cabelo bagunçado. Mas, realmente, se você usar fonte de calor, o resultado vai ser um pouco melhor, tá? Mas não tem necessidade, gente. Os dois lados estão muito bonitos, muito sedosos, macios. Gente, que maciez que essa máscara traz para o cabelo. Sinceramente, eu não senti falta do condicionador. A linha tem shampoo e tem também condicionador. Mas eu também nem achei eles para comprar. Olha que brilho bonito que deu no cabelo. Sedosidade, maciez. As pontinhas estão extremamente macias. A sensação no cabelo, ele tá muito solto, muito leve, gente. Com muito movimento, tá? De hidratação. Mas eu sinto também um pouco de encorpamento. É pouco, mas eu sinto ele mais grossinho do que o normal, tá? E, realmente, ela traz muito alinhamento. Ela nem promete efeito liso no cabelo, tá? Não promete isso. Promete nutrição, promete reparação. Mas ela traz também alinhamento, porque ela é extremamente molhente. Traz uma textura sedosa para o fio. Gente, eu gostei bastante. E vocês vão ver o preço que eu paguei nessa máscara, tá? Ah, quanto ao cheirinho. Deixa eu ver agora que secou o cabelo. Ah, é bem pouquinho. Mas o cheirinho apareceu mais agora. Esse lado, realmente, que eu dei fonte de calor, tá mais bonito. Tá mais alinhado. Então, se você gosta desse efeito liso, quando você for secar o cabelo após usar essa máscara, se você usar um secador no jato quente ou der uma escova, com certeza vai trazer mais alinhamento para o cabelo, tá? Bom, será que ela desembarassou mesmo o cabelo? Eu estou falando que trouxe sedosidade, maciez, né? Gente, olha, o cabelo não tem um nó nem nas pontinhas. Olha isso. Ó, que brilho, que maciez. Deixa eu ver esse lado aqui. Nossa, esse lado ainda está mais desembaraçado. Olha isso. Gente, que resultado bonito. Olha as pontinhas, como elas estão extremamente alinhadas, sedosas e com movimento. Gente, o cabelo realmente fica muito bonito. Deixa eu pentear essa minha franja, que hoje ela está rebelde. Qual a etapa do cronograma ela entra? Eu diria que é uma hidroreparação, tá? De nutrição, sinceramente, não tem nada. Então, para mim, é uma hidratação reparadora. Bom, bora saber o que tem de ativos e quanto eu paguei nessa máscara aqui. Máscara com 250 gramas de produto. Paguei R$19,90 nela. Eu achei na Shopee. A outra que eu comprei também foi o mesmo preço, tá? Achei super em conta. Principalmente pelo resultado que ela traz, gente. Olha pro belho. Vou testar mais coisas, com certeza. Porque eu amei esse resultado. A máscara sozinha me trouxe esse efeito super bonito pro cabelo. Lembrando que eu só usei um shampoo detox, né? Aliás, eu trouxe agora pra mostrar pra vocês que foi esse da Scala. Que é o shampoo que eu escolhi pro mês. E também que eu tô testando e logo, logo vou trazer resenha pra vocês, tá? A máscara é liberada low pool, pra quem faz a técnica. Ou seja, não tem parafina nem óleo mineral na composição. Bora lá saber os ativos que tem nela. Contém agentes emolientes e condicionantes. O tal do polisilicone 29. Ele é um silicone solúvel e termo ativado. Ele tem ação condicionante, protege o cabelo e restaura a estrutura danificada. Além disso, tem propriedades que ajudam a controlar o frizz. E manter um efeito de cabelo mais alinhado e lisinho, tá? Esse silicone aí é diferenciado. Óleo de coco que hidrata, diminui o frizz. Acidolático hidrata, alinha o cabelo. E preenche as cutículas, glicerina, hidratação e um complexo de aminoácidos. Eles trazem o quê? Reparação pro cabelo, diminui a quebra e repõe massa. Então, pra mim, realmente é hidratação e reparação. Gente, não tem nada de nutrição. O óleo de coco, ele tem mais ação hidratante do que nutritiva, tá? E eu não sinto aquela textura mesmo de nutrição. O ácido lático também, ele além de trazer hidratação... Gente, o cabelo tá muito macio. Além dele trazer hidratação, ele também preenche as cutículas. Então, ele também traz um pouco de volume no cabelo. Só tenho a dizer que essa máscara foi super aprovadíssima. Gente, gostei muito do resultado dela. Cabelo muito bonito, muito sedoso. Gente, muito macio. O efeito dela é maravilhoso. Eu diria que ela é ótima pra cabelos que já sejam lisos, naturais. Lisos alisados. Porque ela vai trazer um alinhamento. Cabelos extremamente ressecados. E também cabelos levemente danificados. Porque eu senti que ela traz um pouco de reparação. E a composição dela também tem esses aminoácidos que vão trazer reparação pro seu cabelo. Agora é testar a outra que eu tenho aqui. Porque essa aqui já ganhou o meu coração. Super aprovada. Máscara preço bom. Composição interessante. E resultado maravilhoso. Gostei bastante. Então, se você já usou essa máscara, me conta qual foi o resultado dela no seu cabelo. Se você usou outros produtos da Probelly, deixa aí embaixo também máscara. Testa a máscara tal que é maravilhosa, tá? Então, é isso meus amores por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o quê? O seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.